Novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Caralho aí DJ, que profissão maneira Toca, bebe, whisky no final, come você, tá Se eu tô ouvindo te perguntar, novinha tem que responder Tua mãe já tá ligada que tu começou a fudir Teu pai já tá sabendo que tu começou a fudir Tá ligado, né? Ela se perdeu já faz um tempo, engravidou essa semana Quem será, quem será, o pai dessa criança Quem será, quem será, o pai dessa criança O comentário é que o turma já comeu essa piranha Quem será, quem será, o pai dessa criança O DJ Masterplay já comeu essa piranha A tropa do sangue já comeu essa piranha A tropa do burro do céu já comeu essa piranha Quem será, quem será, o pai dessa criança Já vou logo avisando que não tenho namorada A novinha do burro do céu já comeu essa piranha A novinha do burro do céu já comeu essa piranha Estreguença, tudo pente do meiota Estreguença, tudo pente do meiota Devagar tu vai empinando Não sei que tu gosta, vai sarrando essa bucita No pente do meiota Sarra no meiota No pente do meiota Sarra no meiota No pente do mei Eu não aguento até lá o fólico na onda Eu não aguento até lá o fólico na onda Na pente do meiota Na pica tu desce Minha piroca serena Só você tem o verão Juntando atmosfera Vai formar erupição Tá na onda do balão Cena linda Viranha descendo até o chão Tá na onda do balão Cena linda Viranha descendo até o chão Minha piroca serena Só você tem o verão Juntando atmosfera Vai formar erupição Tá na onda do balão Cena linda Viranha descendo até o chão Vai Antes eu só imaginava, deitada na cama fria, sem querer sair de casa, que sofrência né? Agora saiu da ilusão, não tá querendo outra vida, só quer comer com os irmãos Acredita bebê, acredita bebê, você dá vida aqui pro bar, pro macheteiro e vim te comer Acredita bebê, acredita bebê, acredita bebê, acredita Bota, bota, bota aqui, bota, bota, bota aqui, bota, bota tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou de patro no caralho, eu por cima e tu por baixo Caralho, gozei, sou ficiada geral, sabe disso, quem sabe sou eu, o resto não importa Quero ficar desmaiada, com verdose de piroca, quero ficar desmaiada, com verdose de piroca Bota, bota, bota aqui, bota, bota, bota aqui, bota, bota tudo em mim Ela fica de quatro, depois vem por cima, jogando a xereca e encaixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela fica de quatro, depois vem por cima, jogando a xereca e encaixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Comente com força e com talento, eu sou ofegante, você percebendo Bote uma feita, sua copa safada, a pele jogada de leite na cara Mas como aí não gosta agora, quero você só com dama e chota Bota aqui, bota, bota aqui, bota, bota, bota Bota, 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 bota Essa novinha me envolve legal Ela desce e quica no pau Ela senta e quica, desce e prende E já me faz delirar Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou cheia de maldade Vou furer de maior e acaba só mais tarde Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou cheia de maldade Vou furer de maior e acaba só mais tarde Toma-se dança de copa na cora Toma-se dança de tapa na bunda Senta na pica vai fazer no teste Se for promovida tu vai pra cirumba Soca, soca, empurra, soca Soca tudo na fogueira Soca, soca, empurra, soca Soca tudo na fogueira Tu já fez 15, então aguenta Fez 16, então aguenta Fez 17, então aguenta Tu fez 18 piranha, então aguenta Pegue essa buxita e sente o glomera lenta Soca, soca, empurra, soca Soca tudo na fogueira Soca, 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 soca Soca, soca, um pouquinho Elas sentou com a moita short Não quebrou ... Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal O que é mal? Será que é malvada? Ela sentou firme? Não quebrou Não quebrou Não quebrou Será é do mal? Será que é malvada? Será que é malvada? Será que é leur mal? S Dennis Ela gosta é que catuba já se música Bota, bota, bota Bota, bota미 Toca a boca da, tabuca a boca da Bota, 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 bota pra sentar a bica Bota, 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 bota pra sentar a p... Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca